Meu nome é Tatiane, eu tô no instituto há dois anos. Eu tô há uns 5, 4 anos no instituto já. Meu nome é Alessandra. Em vez de a gente estar na rua fazendo outra coisa, a gente pode estar aqui ocupando nosso tempo aprendendo. Tocar violão, bateria até eu tava, dança. Quando você sai de casa pra trabalhar, pra ir pra escola, você vê aquela pessoa fazendo coisa errada e você fica sem reação. Meus pais brigaram. Tinha oito meses que ele já chegou ao ponto de falar que eu não sou filha dele. Tristeza. É muito difícil você encontrar um curso gratuito que eles acolham bem as pessoas. Meu pai nunca foi presente na minha vida. Se eu não tivesse os cursos, estado num curso aqui da Flor de Lis, do instituto, eu acho que eu teria me envolvido sim. Com droga, essas coisas erradas. Por causa de amizade, tempo, você não tem muito tempo, você não faz nada dentro de casa. Aí eles te chamam e você vai, aí você acaba se envolvendo. Estar aqui dentro fazendo um curso, pra mim é a melhor coisa. Pra mim o instituto é... Me acolheu porque eu nunca tive um pai presente e sempre me acolheram sim. Eu queria agradecer a pastora Flor por ter dado essa oportunidade da gente aprender vários instrumentos e conhecer um pouco a diferença das coisas ruins e das coisas boas. É, eu amo todos vocês, só isso. Eu amo todos vocês, só isso.